Olá, amiguinhos do Momento da Criança! Tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda que temos hoje! E aqui estão as dicas! Uhul! O que será que tem aqui? Aqui dentro da piscina de açúcar hoje? Ah, vocês têm que escrever nos comentários! Escrevam nos comentários o que nós temos hoje aqui na piscina de açúcar! As dicas estão aqui, pessoal! Essas são as areias sintéticas! E elas vieram de muito longe, lá da China, pessoal! E aqui, aqui está um caminhão que derrubou um monte de areia aqui! Mas vocês sabem o que é isso aqui? Que parece areia? Sabe o que é? É açúcar mascavo! É açúcar marronzinho! Esse açúcar aqui é muito gostoso! Ele vem direto da rapadura! Gente, eu achei incrível poder fazer areia com açúcar mascavo! E esse daqui, a gente vai trabalhar com o brinquedinho que tem lá dentro da piscina, pessoal! Vamos lá? Vamos começar? Olha, gente! Instrumentos novos! Pazinha vermelha! Que linda! Rastelinho amarelo! Que fofinho! Uma pazinha azul bem redondinha! E uma pazinha verde! Bem forte! Olha! Ela acaba bem, hein? Que legal! Ai, tô doida pra brincar! Já escreveram, crianças? Eu vou começar! Tchau! Uhul! Ai, é muito gostoso brincar, gente! Tô vendo um negócio enorme aqui! Vai lá, pazinha vermelha! Gente, olha só! É laranja! E é grandão! E agora? Nossa, vamos escavar! Que escavação maravilhosa! Gente, eu não sei o que é isso, não! Olha que grande! Rastelinho, vem aqui dar uma força, Rastelinho! Rastelinho, pega, Rastelinho, pega! Levanta pra nós! Uau! Que isso, gente! Que eu nunca vi! Olha só que legal! Coloca a pazinha vermelha! Coloca um pouco de açúcar pra gente ver o que acontece! Olha que fofinho! Ele caiu o açúcar ali! É igual aquela que conta o tempo, gente! O nome disso, a real, é Ampulheta! É isso mesmo! Olha que joia! Que bonitinho! Olha que legal! É igual aquela que conta o tempo! Antigamente eles contavam uns minutos assim! Quando acabava a areia, que já tinha passado um minuto! Muito legal, hein, gente! Gente, eu acho que se a gente colocar água, também pode girar essa parte aqui! É como um moinho! Que fofinho! Eu nunca tinha visto esse aqui, gente! Legal! E agora? O que teremos para o momento? Vai lá, Rastelinho! Tchan, 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 tchan... Opa! Alguma coisa aqui! Vai lá, Rastelinho! Tira a areia de volta dele pra gente poder retirar! Ai, Rastelinho, o que é isso aqui, gente? Ai, que gracinha! Olha que lindo! Para colocar aguinha, um regador! Que fofo! Ai, cai até um pouquinho de açúcar! Que bonitinho! Cochando com uma peneirinha! Se tiver com açúcar ou com areia, mais legal é colocar água, né, gente? Que lindo! Que lindo! Vamos colocar aqui! Isso! Agora eu vou usar a pazinha azul! Olha que fofinha, gente! É bem redondinha! Eu queria que parasse, mas o açúcar não para, ó! Tô tentando, mas não para! Ele escorre! É muito sequinho o açúcar, né? O que será que tem aqui, hein? Vai lá, pazinha! Faz o seu trabalho! Opa, Alain! Olha aqui! Que lindinho! É um barquinho, pessoal! Olha que bonitinho! Verdinho! Ai, dá para a gente colocar no lugar que tem água! Eu acho que ele vai boiar! Que fofo! Esse brinquedinho aqui de praia! E agora, vamos continuar! Tcham! 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 Você gosta de brincar na areia também? Olha aqui! Olha lá! Tem mais um! Aqui! Tcham! Ai, que coisa linda! Um passarinho, um passarinho! Gente, que fofura! Que gracinha! Eu vou colocar o passarinho aqui, deste lado! Junto com as areias, que são areias sintéticas! E depois a gente vai fazer todos os que tiverem forminha! Agora, o verdinho! E aí, crianças! Vocês também gostam de brincar na areia? Eu amo brincar na areia! Mas aqui na minha casa não tem areia! Então, eu comprei um monte de açúcar e faz de conta que é areia! Mas eu não como não, viu gente? Não como açúcar não! Olha, eu tenho uma outra coisa pra falar! Agora que vocês já viram o que é, vocês já escreveram nos comentários? Então, escreva brinquedinhos de areia, brinquedos de areia pra brincar na areia, tá? Então, escreve lá! Opa! Opa, Lalão! Olha que gracinha! É um pequenininho! A gente vai poder usar depois pra fazer com areia sintética! Que amor! Vou colocar deste lado! Aqui! Olha que legal, gente! Que lindo! Vou deixar bem em pé! Agora, o que será que vem, hein? Eu acho uma delícia brincar de forminhas! Olha que uma coisa cor de rosa! Atenção! Atenção! Será que é fácil de tirar? Gente, o que será? O que será? Ai, que gracinha! É um golfinho! É um golfinho e o seu filhinho! Que gracinha! Vou colocar lá perto da areia sintética! Que fofo! Uau! Que legal! Que legal! Nossa, hoje eu tô cheia de piscina de açúcar! Um montinho de açúcar! Mascavo! E areia sintética! Que veio lá da China! E a rija! Olha aqui! Que lindo! É um helicóptero! Uau! Vem cá, helicóptero! Gente, olha que graça! Tô doida pra fazer esses negocinhos aqui! Será que tem mais forminhas? Vocês gostam de brincar de forminhas, gente? Eu acho muito divertido brincar de forminhas! Eu gosto de brincar com areia! Eu gosto de brincar com areia sintética! Eu gosto de brincar com o Play Doh! Com a massinha super massa! E eu gosto até de brincar com massinha que a gente faz bolachinha, sabia? É muito legal, né? Ai, eu gosto de mexer com as mãos assim, fazer as coisinhas! O que mais que tem aqui, hein? Nessa minha piscina de açúcar maravilhosa! Cadê? Ai, ai, ai! Força! Força, Tia Cris! Força, Tia Cris! Ai! Ai, tá subindo! Tá subindo, pessoal! O que será que tem aqui? Uau! São dois! Por isso que estava pesado! É um polvo! Olha que lindo, gente! Que lindo mesmo! Vou pôr aqui perto da areia! Uau! Olha que gracinha! É uma pazinha pequena! Uhul! Vou colocar na minha montanha de açúcar! Uhul! Gente, olha essa minha montanha de açúcar! Que legal! Gente, sabia que isso daqui também é açúcar? Vocês estão pensando que é areia, né? Mas não é não! É açúcar! Açúcar mascavo! Sabia que a cor do açúcar verdadeira é essa daqui? Depois que ele fica branco! Mas esse aqui é mais saudável! Açúcar mascavo! Fica aí, pazinha! Já já a gente vai brincar um pouquinho, tá? Vamos continuar na nossa maravilhosa piscina de açúcar! O que mais que tem aqui, gente? Parece que está acabando! Opa! Opa! Alguma coisa aqui! Tem alguma coisa aqui! A pazinha verde detectou! Aqui! Uma coisa rosa! O que será? O que será? Tchã-nã! Ai, um passarinho! Que fofinho! Olha aqui, gente! Que lindo! Veja a hora de fazer essas forminhas, gente! Rastelinho! Agora é a sua vez, meu amiguinho! Ai, é tão gostoso brincar com açúcar! Gente, parece areia! Na verdade, eu gosto de brincar mais com areia, mas não tem areia, então eu vou brincar com açúcar, né? Porque é muito divertido! Uhul! Olha aqui! Um Siri gigante! Que coisa mais rica! Olha, gente! Que lindo! E está dando risadinha ainda! Vocês conseguem ver? Hã? Ai, que fofinho! Acho que vai ficar lindo esse aqui, hein? Que forminha fofa! Vamos pôr aqui! Uau! Vamos continuar a nossa exploração! Opa! Sentiu alguma coisa aqui! Tchã-nã! Vai lá, pazinha! Tira areia! O que será que tem aqui? É uma coisa rosa! Uau! O que será? Um elefante! Um elefante! Olha, gente! Que gracinha! É um elefante bebê! Vou colocar lá! Agora, a pazinha azul! Tchã-nã! Pazinha, vai desse lado aqui, ó! Bem nesse cantinho aqui, porque quase não vi nada desse lado! Será que não tem alguma coisa aqui? Opa! Já vi alguma coisa amarelinha! Vai, pazinha! Tira o açúcar, pazinha! Porque é mais fácil de resgatar! Aí! Muito bem! É um cavalo marinho! Mas que lindo! Uau! Muito lindo esse cavalo marinho! Quero fazer esse cavalinho! Fazinha vermelha, agora é com você, minha querida! Eu estou mostrando esses instrumentos novos, hein? Eu acho que estão ficando muito bonitos! Olha aqui, gente! Duas de uma vez! Uau! Ai, que amorzinho! É uma peneirinha! Olha aqui! Eu não tinha uma peneirinha antes! Gente, como que eu nunca tive essa ideia de ter uma peneirinha? Eu vou querer! Eu vou querer uma peneirinha! Essa eu vou querer mais uma! Vocês têm peneirinha aí na casa de vocês? De coaxazinho, vitamina... Ai, que amor! Será que ela vai coar minha areia marrom também? Vamos ver! Ai, que legal! Olha, e sobe um monte de coisa grande aqui em cima! Que legal! Ai, gente! É tão gostoso brincar com areia, com açúcar! É gostoso, sabia? Ai, que linda! Fica aqui! Minha nova aquisição! Uma peneirinha! E agora, o que será que tem nesse cabinho verde? Tchanam! Não acredito! Um rastalinho mini! Ai, que fofinho! Gente, o rastalinho tem uma força! É muito legal brincar de rastalinho! Vamos colocar aqui na areia? Então, vamos colocar na areia marrom! Uau! Ficou legal, hein? Ó! Muito bonita essa parte! Dá uma saudade da praia, não dá? Ah, mas lá na escola também tem areia! É gostoso brincar na areia da escola também, não é, gente? Produção, posso pôr minha mão lá dentro pra ver se acabou? Sim! Então, uau! É a hora que eu mais gosto! Tchan! Uhul! Gente, será que eu vou achar mais alguma coisa? Uau! As mãos são o melhor instrumento pra descobrir as coisas! Com as mãos você pode cavar! Com as mãos você pode coar! Com as mãos você pode rastelar! As mãos são o melhor instrumento! Isso sim! Agora, tem uma coisa, pessoal! Não tô achando nada! Eu acho que acabou mesmo! Bom, se acabou, nós vamos montar, fazer as forminhas! Êêêê! Crianças, olha como o nosso vídeo tá lindo hoje! Como tá colorido! Ai, que gostoso! Vamos fazer areia sintética agora? A gente pega a areia, essa areia é especial! Vocês não podem colocar na boquinha, tá bom? E é uma areia que é meio molhadinha! Parece aquela areia que tem lá na praia, quando a gente faz castelinho molhado! Aí a gente coloca na forminha, bem ajeitadinho, aperta bem, né? Aperta bem, coloca mais aqui, ó! Vendo? E depois a gente vira! Vamos preencher bem os espaços pra ficar bem certinho! O rabinho, o biquinho do golfinho, tudo bem certinho! E aí a gente aperta bem! Porque daí, quando a gente virar a forminha, vai ficar bem bonitinho! Ai, gente, eu tô tão curiosa! Vamos ver como vai ficar! Vamos virar! Tchã-nã! Tchã-nã! Paciência, pessoal! Tá saindo! Ai, tá saindo! Uau! Que lindo! Que lindo! Dá pra ver as nadadeiras, os olhinhos... Olha, dá pra ver os detalhes! Que amor! Próximo! O próximo vai ser este lindo polvo amarelo! Vamos fazer o polvo verde, gente! Vamos colocar a areia aqui dentro... Olha como ficou, gente! Vou dar uma afastadinha... Pra ficar mais fácil pra desenformar, né? Então vamos lá! Tchã-nã! Vocês acham que vai ficar bonito? Vamos ver! Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã! Vai, meu lindo polvo! Saia! Tá saindo, tá saindo, gente! Uhul! Que lindo, que lindo! Próximo! Vou fazer esse Siri gigante! E eu vou usar areia cor de areia! Vamos lá, Siri! Pronto! Vamos virar! Será que vai ficar bonito o nosso Siri, gente? Uhul! 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 Ai, ele ficou lindo! Uhul! Que gracinha! Olha a risadinha dele! Ai, que amor! Gente, eu amei essa areia, sabia? Essa areia sintética é muito legal! Agora vamos fazer o elefante! Vamos fazer um elefante dessa cor! Parece a cor do elefante de verdade, gente! Parece a cor do elefante de verdade, gente! Pronto! Vamos virar! Tcharam! 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 Uhul! Êêêêê! Que bonitinho! Vamos apertar aqui a trombinha Isso Que lindo, que lindo Vamos fazer o passarinho? Que tal a gente colocar a asinha do passarinho verde E a cabecinha E depois o resto a gente põe rosa Vamos tentar? Eu não sei como vai ficar, mas a gente tem que tentar, não é? Vamos pôr um pouquinho de verde aqui dentro da asinha Onde fica a asinha, ó Tá vendo? Aí a gente põe um pouquinho de verde Aqui também, na cabecinha dele E depois a gente preenche o resto com rosa Vamos ver o que vai dar Eu não sei também, mas a gente vai experimentando as coisas E aprendendo De repente fica lindo Vamos ver Olha, peguei bastante Pra poder preencher cada espacinho Você não pode deixar nenhum espacinho Sem colocar areia Porque senão Ele não fica bonito quando vira Fica faltando um pedaço Mas se a gente apertar Bem fazer Fica bem apertadinho mesmo Vai ficar muito fofo Ficou pronto! E aí? E aí? Ficou mesclado, gente Legal E agora? Qual nós vamos fazer? O pinguim O helicóptero Ou o cavalo marinho Helicóptero Tá bom Então vamos lá Vamos fazer o helicóptero Totalmente verde Yes Vou fazer bastante Colocar bastante areia sintética Prontinho Vamos retirar o helicóptero Da forminha Está saindo, gente Tchanam É Que lindo Que lindo Nossa Até a helicóptero Ficou certinho Aqui Levantadinho Que amor Agora vamos fazer o cavalo marinho Vamos lá Olha que legal Isso aqui é ótimo Para a coordenação motora Das crianças Sabia, gente? Vocês devem brincar bastante Com as mãozinhas Tá? Não fica só no computador Não Tem que brincar Fazer as coisas com a mãozinha Pular Correr Lá fora Tchanam Tchanam Tá saindo, gente? Aí Uhul Uhul Êêêêêêêêêêêu Que lindo Que lindo Agora só falta o pinguim Ah, eu vou fazer assim A cabeça eu vou fazer rosa Vou fazer por faixas, tá? gente, vamos ver como vai ficar rosa aqui o pescocinho eu vou fazer cor de areia como se fossem listas vocês estão vendo? ó, vai ficar legal, hein? eu acho que vai ficar legal ó aqui eu vou fazer com verde tá vendo? ó, um verdinho vou pôr o verdinho aqui embaixo preencher bem, ó vocês estão vendo? fica como se fossem listas, ó tá vendo? e por último, pezinho marrom de novo ou rosa, rosa? vamos lá ah, isso é divertido, hein? coloquei três cores em rosa, marrom e verde, e rosa de novo vamos ver como vai ficar, gente eu não sei mas é bom brincar com as cores, né, gente? é gostoso vamos ver, parece um sorvetinho vamos lá tchan 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 t Legal! Agora, vou brincar com essa areia aqui, que é de açúcar mascavo. Vou colocar os bichinhos que a gente fez aqui no caminhão, as forminhas. Isso! Isso! Muito bem! Muito bem, bererém, bem, bem! Vamos colocar a água do regador no baldinho. Agora, vou pegar o barquinho e colocar para flutuar. Será que ele vai flutuar ou vai afundar? É! Flutuou! 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 Que lindo! Que bonitinho! Agora, vou despejar a água que está aqui no baldinho, no moinho. Será que vai virar um moinho? Flutuou! Que legal! Vocês estão vendo o moinho girando, pessoal? Que legal! É só o moinho de verdade! Crianças, como ficou bonito o nosso vídeo hoje, não é mesmo? Vocês gostaram? Olha só! Brincamos com a areia branca, que é açúcar branco. Brincamos com a areia marrom, que é açúcar mascavo. E brincamos com as areias sintéticas, que são as areias coloridas. Ah, elas vieram lá da China. Vocês gostaram desses brinquedinhos? Vocês podem encontrar nesses brinquedinhos no site, que está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então tá, pessoal! Um grande beijo! Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e volte aqui todos os dias, combinado? Clique para assistir mais um vídeo legal e na bolinha para se inscrever no canal. Tchau! Tchau!